Música Meu nome é Elza Aparecida Pereira, sou diretora há 12 anos aqui na Escola Municipal de Ensino Fundamental Vila Aparecida, em Portão, no Rio Grande do Sul. Nós temos aqui em torno de 142 alunos da educação infantil ao quinto ano. E a leitura é um dos pontos fundamentais, nosso carro-chefe aqui na escola. São várias atividades com alunos maiores, lendo para os menores, atividades com os pais em casa. E um desses projetos é um pedacinho da escola na minha casa. Pessoal, hoje é um dia muito especial que vocês ficam ansiosos toda semana. O que será que tem hoje? A sacolinha! A sacolinha! Muito bem! Quem quer levar a sacolinha hoje? Qual é a nossa reglinha que nós temos? A letra do alfabeto! Muito bem! A semana passada foi a nossa colega Amanda, não é, Matheus? Que começa com a letrinha A de abacaxi. Depois do A, qual é a letrinha que nós temos? B de bola! E nós temos uma colega que começa com a letrinha B. Quem começa com a letra B? B! 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 O projeto é um pedacinho da escola na minha casa, nasceu no ano de 2007 e o objetivo é o de levar materiais diferenciados para as famílias. Palmas para a breta, pessoal! Aplausos! 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 Vários livros, vários materiais Que foram para as casas E os pais nos responderam Dizendo que estava valendo a pena E a sacola esta semana Fica com a Bruna Parabéns Bruninha Aproveita bastante Palmas para Bruna